O mudinho da vida é que qualquer lugar que vai vai tomar abordagem e ficar sendo feito de danada é foda, velho. Mano, eu não fui revistado ainda, tá ligado? Não fui revistado ainda. Meu irmão, o que o Prison Break faria? Eu acho que eu vou pegar um contato de alguém aqui dentro pra me arrumar. Irmão, é que o Prison Break eu já tinha fugido há muito tempo. Mas esse sistema de penitenciário aqui é muito avançado. Pula lá fora e o bagulho te puxa pra dentro, pô. É muito avançado. Não tem Prison Break que saia daqui, não. A polícia que ajudou hoje ela foi. O saci, o saci lá, o saci que joga de sova, ele tava ali, troquei soco com ele, virou minha...